E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai estar lançando aqui no YouTube botando a trajetória da gravação do nosso primeiro CD. Espero que vocês gostem. Um abraço! E aí Ah tá, aí Dó Sol É, eu vou lá esquerda, eu vou lá esquerda, eu vou lá esquerda Eu tô acostumado Se quiser fazer alguma nota Não, aqui eu tô acostumado a fazer esse é muito com essa Não, eu tô acostumado Não, eu tô acostumado a fazer esse é muito com a mão esquerda Não, eu tô acostumado a fazer esse é muito com a mão esquerda Eu tô acostumado a fazer esse é muito com a mão esquerda Eu tô acostumado a fazer esse é muito com a mão esquerda Eu tô acostumado a fazer esse é muito com a mão esquerda Ai! Nossa, você levantaram um pouco. A gente vai fazer! Então, a parte dele, tá bom? Tá. A parte dele aqui é meu. Segundo. A parte dele é meu. Mas aí a gente o que tiver meio fraco. Por favor, não é? Por favor, ele comando também. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL